Antônio Carlos, brasileiro de Almeida Jobim, o Tom, queria ser arquiteto, mas foi como pianista em bares na noite de Copacabana que ele encontrou seu rumo. Outra vez sem você, outra vez sem amor, outra vez vou sofrer, vou chorar, até você voltar. Alunos de Kohlreuter e discípulo de Villa-Lobos, Tom compõe sua primeira canção em 1947, Valsa Sentimental. 36 anos mais tarde, a música passaria a se chamar Imagina, ao ganhar letra do amigo Chico Buarque. E olha o sol da manhã, olha a chuva, olha a chuva, olha o sol, olha o dia, lança serpentinas... E aí E aí Legenda Adriana Zanotto